Vamos lá, gente. É sempre um desafio conversar, conversar com tão pouco tempo. Então, a gente tem que tentar elencar aquilo que a gente entende que tem um pouco mais de relevância. E uma coisa que a gente percebe ao longo dos anos, com o mercado em maturação, com as pessoas aprendendo cada vez mais, fica difícil dentro de uma plateia heterogênea a gente conseguir satisfazer. Então, eu tive que fazer uma escolha. Então, a escolha que foi feita foi para falar de logística de back-office, de retaguarda de e-commerce, o que está por trás do site, e dentro de uma abordagem mais simples, uma abordagem simplificada para MPE. Então, hoje a KPL tem muitos clientes, mais de 300 lojas, desde o cara que é muito pequenininho, com 5 pedidos por dia, 10 pedidos por dia, até uma netfarma, que a Edilene falou muito bem o que é isso aqui, uma netshoes. Então, são realidades diferentes, são momentos diferentes, são desafios diferentes. Então, eu tive que abordar um caminho, vou falar de algumas coisas básicas, que muitas empresas médias, muitas empresas grandes, ainda não estão fazendo feijão com arroz, e eu acho que, enfim, se tiver alguma coisa proveitosa, a missão está cumprida. Então, vamos lá. Quando a gente fala de operação de e-commerce, a gente está falando do momento que o cliente fez o pedido no site, até o momento que esse pedido é entregue na casa dele. tudo o que acontece para que esse fluxo aconteça, a gente pode entender como uma operação de e-commerce. E aí a gente tem que pensar em alguns pontos principais para ter atenção. A primeira questão da velocidade. Então, a própria netfarma, para entregar um remédio em até quatro horas, dentro da grande São Paulo, as coisas têm que funcionar redondinha, de maneira assertiva, não tem tempo, é um reloginho. Então, assim, mercado de flores também, eu trouxe um case de flor para a gente poder falar disso também. Então, a velocidade, ela é importante. Ah, eu não tenho necessidade porque não é remédio, não tenho necessidade de velocidade porque o meu prazo de entrega, porque eu não vendo o presente, eu não vendo a flor, mas eu vendo eletrônico e o meu concorrente entrega em dois dias. E se o preço, principalmente numa categoria onde a margem é muito pequena, é muito difícil trabalhar tudo isso, a gente começa a agregar outros diferenciais. E um desses diferenciais, sem dúvida nenhuma, é o prazo de entrega. Então, mais uma vez, a gente termina ressaltando a questão da velocidade. Velocidade e também assertividade. Não adianta fazer rápido e fazer errado. Se o cliente comprou um produto, um SKU, SKU é a variação do produto, quando eu falo variação de cor, de tamanho, de sabor, de voltagem. Então, se o cliente comprou uma camisa P, muito provavelmente, lá no meu estoque, que a camisa P está do lado da M, que está do lado da G, e assim por diante. Se eu não tiver processo bem definido, para garantir que eu realmente estou mandando a camisa tamanho P para o cliente, eu vou mandar o produto errado, eu vou ter custo de logística, de entrega, então, vai o produto errado no primeiro frete, de São Paulo para Manaus, vamos extrapolar, volta esse produto errado, e eu ainda tenho que mandar um outro produto, um outro frete do produto certo. Provavelmente, a minha margem foi toda embora. Além do cliente insatisfeito, que vai entrar no reclame aqui, vai postar em redes sociais, então, a gente tem que ter muita atenção com relação à assertividade. E o que diferencia esse mercado nosso, esse mercado de comércio eletrônico, perante mercados tradicionais, de distribuição, de atacadista? Algumas singularidades. Primeiro, a gente tem o gerenciamento de muitos produtos, são muitos itens, e quando a gente trabalha a cauda longa dentro de uma loja, a gente tem que analisar o mix de produtos que eu estou oferecendo, a profundidade do estoque, não adianta ter um produto de cada, faça uma campanha, e aí o que acontece? Coloca uma porção importante de dinheiro, só que eu só tinha uma peça em estoque. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Existe uma tendência de a gente ter vários pedidos por dia, então, são muitos pedidos, com poucos itens nesse pedido, e isso, por si só, gera uma complexidade do processo logístico, de picking, packing, de separação, de embalagem, e é mais ou menos isso daí. Vamos lá. Como que a gente pode simplificar, que é o tema? Primeiro, a gente tem que ter desenhado todos os processos da empresa. Todos os processos da empresa. Por exemplo, eu falei que a abordagem ia ser uma linguagem simples. O cliente liga na loja de vocês e fala assim, eu quero trocar o produto, eu quero devolver. Aí é um atendente que está ali no chat, ou está respondendo um e-mail, ou está no telefone, ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer. Por exemplo, já peguei um processo complexo mesmo, que é um processo de trocas e devoluções, isso provavelmente nasce com o atendente, tem um impacto lá na logística, porque alguém tem que mandar retirar o produto na casa do cliente, esse produto tem que voltar, eu tenho que entender qual é o motivo dessa troca, dessa devolução, se ele é por defeito, não adianta eu colocar no meu estoque bom e vender o produto de novo, eu não vou vender um produto que está ruim. Se ele é uma troca simplesmente porque eu não gostei da cor, e o código de defesa do consumidor garante isso, muito provavelmente eu quero voltar esse produto para eu vender rápido para o site. Se eu vendi essa nota a semana passada, se eu vendi esse produto com nota a semana passada, significa que eu paguei um imposto. Se essa mercadoria está voltando, eu tenho que ter um processo automatizado de receber, de gerar uma nota fiscal de entrada que justifique aquela mercadoria no estoque novamente e que recupere o imposto perdido. Então, assim, é importante, então, para simplificar, a gente ter mapeado todos os processos, entender tudo o que a minha empresa faz, está ok? E, uma vez isso mapeado, aí entra, que eu coloquei em destaque, a questão da automatização. É assim que a gente simplifica. Se eu tiver que fazer as coisas manuais, de forma manual, eu não vou estar simples, eu não vou estar assertivo, e vai dar problema. Está ok? E detalhe, isso é um processo constante. Então, a gente tem que monitorar. Tudo aquilo que foi definido, que é boa prática hoje, daqui seis meses não necessariamente é verdade, e eu tenho que sempre estar acompanhando, monitorando, para saber se tudo aquilo que eu defini no começo realmente continua valendo. Ou seja, a operação tem que funcionar como um reloginho. Tem que ir tudo muito certinho. Essa última parte, para explicar esse relógio grandão aqui na tela, está bom? Então, vamos lá. Como é que é a estrutura básica de um e-commerce? Fabiano, mas você falou de um cara muito pequeno. Ah, legal. Tem o dono da empresa, contratou um estagiário e está tocando. Não importa. Essas áreas, elas podem ter equipes, células inteiras, ou pode ser o único Fabiano que está trabalhando sozinho na casa dele, e eu vou ter que dividir o meu tempo, dividir as minhas tarefas, sem dúvida nenhuma, em todas essas áreas. Aí, o que acontece? Normalmente, a gente tem uma estrutura de diretoria, tem o papel do gerente do e-commerce, o gerente do e-commerce ainda é visto como um deus dentro da empresa, porque ele tem que entender de tudo isso daí, tem que entender de marketing, de TI, de relacionamento, de logística, isso que faz com que, hoje em dia, quer dizer, cada vez mais a gente vai ter profissionais capacitados, e, sem dúvida, faz parte dessa capacitação entender um pouco de cada uma dessas coisas. Então, tem que entender de produção, produção dentro do e-commerce. Eu estou falando da parte de cadastramento de produtos, que tem que estar pensado para SEO, que tem que ter a questão de fotografia muito bem alinhada, de acordo com o meu negócio. Então, essa é uma estrutura básica de uma empresa de e-commerce. Não estou falando, necessariamente, de uma empresa que é pure player, ou seja, ela nasceu para ser e-commerce. A gente tem várias iniciativas de indústrias, manufatura, que se posicionam dentro do varejo, do varejo online, lojas físicas, que começam a se posicionar, e isso, na verdade, é uma aposta. Então, assim, ouvir falar que esse negócio de internet é bacana e eu tenho que estar lá, e aí o budget é limitado, e aí a gente tem uma estrutura do lado de uma corporação muito grande, mas essa estrutura também é pequena. Por quê? Porque tem um aprendizado dentro desse contexto. E aí que entra um pouco do que a KPL faz. A KPL é a empresa que desenvolve software de back-office, empresa de IRP. E o que é isso? É um sistema que não está na parte glamourosa, não está lá na loja, a vitrine, o carrinho, a usabilidade. Todos esses, sem dúvida nenhuma, são aspectos importantes. Mas se a gente fizer uma analogia, comparando essas duas frentes, de front-end, de loja virtual e de back-office, com o teatro, seria assim. A parte glamourosa está lá, os atores principais, e o RP, o back-office, seria contra a regra, iluminação, que faz a coisa realmente funcionar uma vez que, depois que o pedido foi captado. Está ok? Gente, um primeiro desafio, quando a gente começa a pensar isso, o objetivo aqui não é falar de tecneis, a minha formação é tecnologia, mas, enfim, a tecnologia vem para ajudar o mundo real, as necessidades reais do dia a dia. Então, olha só, se eu tenho um cenário no mercado, onde eu tenho uma plataforma de e-commerce, e aí, por si só, já é difícil de fazer a escolha, a gente tem que pensar em uma série de coisas, e eu tenho um outro fornecedor, uma outra empresa, independente de qual seja, que vai ser o meu RP, o meu back-office, o primeiro desafio é a integração disso. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e isso é muito importante. Principalmente quando a gente começa a performar grandes volumes, a gente vai precisar muito de que essas integrações estejam funcionando, e de maneira redonda. Então, de maneira bem simplificada, lá na bolinha lá de cima, a gente vai pensar no back-office, no sistema de retaguarda, tudo que está por trás do site, e aqui embaixo a loja virtual. Que tipo de integração que tem que ser? A gente defende a ideia de que, dentro do back-office, dentro do RP, seja a parte CMS, isso aí é sopa de letrinha de TI, é o sistema de conteúdo, de informação, ou seja, o cadastro do produto, dados técnicos, características, tags para SEO, tudo aquilo que está relacionado ao produto, aconteça dentro do RP. Por quê? Porque junto eu tenho que ter informações que são a parte chata da coisa. Se tem substão tributária, alíquota de impostos, enfim, NCM do produto. Então, a defesa do raciocínio é que eu tenha isso tudo concentrado em um único local, e esse local seria o RP, o back-office, e a gente exporte, a gente mande essas informações para a plataforma, para a loja virtual, informações de produto, de preço, de estoque, para garantir a disponibilidade, então é isso que está escrito aqui, que eu vou mandar isso para a loja virtual, e depois, no caminho de volta, é montada toda a vitrine, a gente tem o cliente e o pedido que foi feito de volta para poder fazer a gestão desse pedido. Dentro desse conceito, um reforço disso, é essa onda de marketplaces que a gente tem, então vou colocar um cenário, eu tenho um microfone que está aqui em minha mão, eu como lojista, eu só tenho uma peça em estoque, eu quero vender na minha loja própria, e também quero colocar dentro de um marketplace, não importa qual seja. Se eu não trabalhar de maneira integrada, exatamente como esse desenho está propondo, eu vou ter que cadastrar na loja virtual, cadastrar no RP as informações do RP, cadastrar na loja virtual as informações pertinentes ao site, ir lá no marketplace e cadastrar de novo, está ok? E detalhe, se eu só tenho uma peça em estoque, se eu vendi na loja virtual, e no marketplace ele continua disponível para vender ou vender, eu não vou ter dois produtos para entregar, eu vou começar a ter problema. Aí começa a entrar muito em destaque, de maneira muito importante, a questão da integração do estoque. Então, com esse centralizador chamado back-off, chamado RP, eu consigo garantir o seguinte, vendeu da loja virtual, eu já tiro do marketplace automaticamente. Se vendeu no marketplace, eu já disponibilizo na minha loja virtual. Na hora que eu relaciono com o fornecedor, que eu compro a mercadoria e a mercadoria chega, eu já publico nos dois. Está ok? Então, esse é um aspecto muito importante de integração, integração da plataforma de e-commerce com o back-office. Esse aqui é um cliente que a gente já atende há muitos anos, eu vou usar ele para exemplificar o que é uma logística complicada, o que é uma logística delicada. Se eu vendo o celular, em algum momento eu vou lá, pego esse produto na prateleira, embrulho e mando para o cliente. Quando eu vendo flor, então, esse produto especificamente que está aí na tela, eu tenho que fazer o picking, a separação da flor, eu tenho que ter armazenado o bolo, eu tenho o ursinho que está ali, a garrafa de champanhe, eu tenho que juntar tudo isso em uma caixa, tenho que colocar em um celofane, está ok? O cliente que comprou na Juliana Flores, ele fez uma mensagem de presente para o presenteado, está ok? Junto com essa mensagem de presente, foi um cartão, o cartão para ir a mensagem de presente, com uma foto que a gente fez o upload, e tudo isso tem que ir em uma linha de produção que eu consiga entregar em quatro horas para todo o Brasil. Está ok? Então, assim, isso é de uma dificuldade logística, logística do ponto de vista de como é que eu recebo a mercadoria, como é que eu planejo a mercadoria que eu compro para que não falte, está ok? Esse mesmo urso que está nesse produto, ele pode ser vendido em um outro kit, por exemplo, e que eu tenho que ter gestão de estoque disso. Então, eu não consigo controlar de maneira eficiente, de maneira eficaz, se eu não tiver esse tipo de integração. Que é exatamente isso, kit Nossa Festa. Então, é um conjunto. E aí, quando a gente fala de fluxo de pedidos para poder entregar de farming até quatro horas para toda a grande São Paulo, eu estou falando lá do momento que nasce o pedido, aonde que ele nasce, gente? Na plataforma, no e-commerce. O pedido nasceu. E ele tem um único fim. Terminar aqui, eu não sei se é muito bom para fazer slide, mas o que eu quero dizer quando eu coloco aqui é cliente feliz, está bom? Olha a menina saltitando ali. Ei, meu produto chegou certo, no prazo correto, está tudo certinho. Esse é o cliente feliz. Para que essa felicidade aconteça, não adianta só o cliente estar feliz. Nós, logistas, temos algumas preocupações também. E aí eu reservei algumas coisas lá. Eu vou começar a falar da terceira caixinha ali, que é o pagamento. O pagamento, a gente tem dois pagamentos importantes, duas formas de pagamentos expressivas. Cartão de crédito, 70% a 75% das vendas, boleto de 20% a 25%. O cartão de crédito, eu tenho, em algum momento, a gente tem que pegar os dados do cartão, processar isso, lá com a Cielo, enfim, com a Rede Car, com os adquirentes, e tem que retornar dizendo se está ok ou não. Está ok? Então tem um processo de integração com os adquirentes para ter certeza que o cartão está ok. Dentro do comércio eletrônico, como é uma venda não presencial, eu não analiso o crédito, eu analiso o risco. Eu tenho que ter certeza se você é você mesmo. Para isso, tem empresas no mercado que fazem isso, onde o ERP, o back office, tem que estar integrado com essas empresas para poder saber se é fraude ou não. Ou que, quando dá problema, o mercado chama de chargeback. Existem muitas variáveis para pensar isso, desde risco do CEP de entrega, é um score que é dado, uma pontuação, onde tem X% de ser boa essa venda ou Y% de ser ruim. Ou seja, não é uma coisa que eu tenho certeza, está ok? E pode chegar até em um atendimento humano, de eu ligar para o cliente com algumas perguntas que eu tenho prontas, aí eu conseguir descobrir se ele é mesmo. Então, a questão do antifraude e do pagamento para boleto, elas andam juntas. Fabiano, mas a plataforma que eu estou vendo ou a plataforma que eu contratei, ela já oferece isso. E você está falando aí para mim que esse negócio tem que estar no back-office. Não tem problema estar na plataforma, mas por que a gente defende desse assunto estar resolvido pelo back-office? De novo, vamos pensar naquele processo tenebroso lá da trocas e devoluções? Eu mandei um produto de R$100 para o cliente, ele quer devolver, não importa o motivo, e aí eu não tenho o mesmo produto para mandar para ele, ele quer um novo produto de R$150. Existem R$50 de diferença aí. Com a questão do pagamento estando dentro do RP, dentro do back-office, eu consigo debitar somente a diferença, por exemplo. Então, esses são alguns momentos. Tratar a recorrência, então, eu tento hoje, não debitou, é a virada do cartão do cliente, eu tento de novo, não perco o impulso de falar para o cliente, olha, cliente, a sua compra foi negada, o cartão de crédito não autorizou, então, eu estou falando de mais dinheiro no bolso, de mais conversão. Enquanto isso, então, a gente falou de antifraude, falou de pagamento, o boleto, mesmo sendo uma cobrança sem registro, que o site que emite, o software tem que ser capaz de processar o arquivo que nabe, o arquivo do banco, aquele arquivo que diz se foi pago ou não, e se eu estou falando de 20% a 25%, e eu tenho mil vendas por dia, eu estou falando de 200% a 250 vendas, que eu teria que ir no cara a crachá. Foi pago, foi pago, foi pago, ou seja, não funciona. Aquele cliente que faz 10 pedidos por dia, não tem problema nenhum. Então, é onde eu vou dizendo que a gente vai vivendo realidades diferentes, dependendo do momento do e-commerce. Então, enquanto esse boleto não é pago, eu tenho que ter uma reserva da mercadoria. O mesmo caso, lembra? Vendo um único produto na loja virtual e vendo no marketplace, na hora que vem para cá, que eu captei o pedido da loja virtual, eu empenho essa mercadoria, eu faço uma reserva desse estoque e disponibilizo no outro. Se o cliente pagar, legal, está tudo certo, já está disponível. Se ele não pagar, eu tento reverter essa venda, eu tento recuperar essa venda. Esse é um ponto importante dentro do e-commerce. Muitos e-commerce, muitos lojistas que eu converso hoje não trabalham em recuperação de venda. Isso é um sacrilégio, porque o custo de aquisição do cliente é muito caro. Ele entrou, navegou, venceu o funil de compras, chegou no 1%, 2% da conversão, que são números de mercado. E aí, porque ele não pagou o boleto, eu vou desistir dele? Não faz muito sentido. Então, faz sentido eu tentar recuperar essa venda. Então, se a gente está com a mercadoria reservada, não é fraude, o dinheiro está no bolso, qual é o próximo passo? Logística. O próximo passo é vai na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente. Está ok? A emissão da nota fiscal, que é aquela caixinha que está ali, ela tem que estar integrada nesse processo logístico. Não adianta eu ter o meu departamento administrativo em cima, o meu estoque embaixo, falar para uma menina que é a faturista, emite 50 notas aí, depois eu desço com as 50 notas, com as 50 dumps, entrego para o cara do estoque, que está lá com um monte de caixa, tudo com as orelhinhas abertas, e eu vou fazer lá, juntar um por um, vai dar problema. Eu vou fazer uma hora, eu vou mandar produto errado para um cliente. Então, a defesa é que eu tenho um ponto de checkout, um caixa de supermercado dentro da operação, biba o produto, garanto que o produto está correto, ele já emite a nota fiscal automaticamente. Está ok? Lembra que eu disse para vocês, gente, que a brincadeira só termina quando chega nas mãos do cliente? Então, não adianta o cliente ligar para mim e falar assim, eu quero saber do meu pedido. Esse é o top ranking, de dúvidas, de saque, de atendimento de e-commerce. Onde está o meu pedido? E eu falar para ele assim, a gente já faturou, já expedimos, está lá na mão dos correios, agora eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, nós somos responsáveis. Então, uma parte importante desse processo todo é a gente fazer um monitoramento da distribuição, um serviço com os correios, que eu saiba se está na cidade A, na cidade B, se já foi entregue, se foi devolvido, se está na primeira tentativa. Então, o papel de uma operação desenhada para e-commerce tem que ponderar tudo isso daí. Está ok? Eu puxei um gancho agora para a questão do atendimento. Então, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia falar sobre comércio eletrônico sem falar de atendimento, dada a importância que esse negócio tem. Olha só, a gente pensa na bolinha central aqui, o departamento de atendimento. Aí eu tenho logística interna, expedição, receber, armazenar o produto, tem a parte de marketing, tem a parte de TI para fazer essas integrações todas funcionarem, comercial, que é quem compra, definir mix de produtos, financeiro, produção, foto, tudo isso em torno do atendimento. Por quê? O cliente quando liga no atendimento, ele liga assim, eu estou com dúvida de como comprar esse produto, você pode me ajudar? Então, se tiver muita gente com dúvida, tem que chegar lá na plataforma e repensar com eles que a usabilidade talvez não esteja boa. Então, o atendente está nessa esfera. Se o atendente liga e fala assim, recebe a ligação, eu quero devolver, ele tem que ter uma interligação com a logística, como eu já expliquei, para receber essa mercadoria. se está dando pau na ferramenta, está indisponível, o atendente que recebe, ele vai ter que falar com o pessoal de TI, de infraestrutura, para quê? Por que eu não tenho disponibilidade? Por que o site está lento? Está ok? Então, se eu tenho muita dúvida em um produto, essa bola azul que eu estou comprando aqui, é azul mesmo? Eu tenho que falar com produção. Se está gerando tanta dúvida, é porque a foto talvez não esteja satisfazendo o consumidor. Então, o departamento de atendimento ganha uma nova importância. Por quê? Porque ele é o epicentro, ele é o termômetro de tudo o que está acontecendo em todas as áreas da empresa. Então, a gente tem que valorizar, é uma área difícil, é uma área de turnover muito grande, geralmente, primeiro emprego de muitas pessoas. A gente tem que investir muito em aculturamento, em aperfeiçoamento das pessoas para poder entender. E outra, uma dica, o atendente, se ele puder conhecer toda a operação, vai funcionar muito melhor. Porque ele vai entender exatamente todos os calos de como as coisas funcionam. Está ok? Esse slide aqui, é para... Esse aqui eu roubei de um amigo, de uma consultoria, está ok, do mercado, para explicar que esse negócio não é tão simples. Como essa é uma abordagem para micro e pequeno, mas os problemas são os mesmos, só em maior volume ou menor volume. Então, nesse quadro aqui, a gente tem um fluxo desde a hora que eu compro, meu relacionamento com o fornecedor, a maneira como a mercadoria chega, como é que eu confiro a mercadoria que chegou no meu estoque, como é que eu armazeno essa mercadoria, as integrações com a plataforma para eu poder vender, todo o trabalho de comunicação da plataforma com o RP, como é que tem que ser feito, está ok? Todo o fluxo até chegar no último passo aqui de envio da mercadoria para o cliente. Então, de loja virtual, ela tem muito pouco, tem muita coisa física aí dentro do meio. Então, é importante a gente ter isso atento. Isso aqui vai estar disponível lá no e-commerce Brasil, eu acho que vale uma dica, cada uma dessas caixinhas é uma caixinha importante para a gente ver a organização dos nossos processos, que foi um dos primeiros slides, se ele está de acordo, se eu estou preparado para fazer realmente tudo aquilo que precisa ser feito. Está ok? Por causa dessa diferenciação de processos dentro do comércio eletrônico, o pique infracionado, o antifraude, o pagamento, tudo isso, muitos RPs de indústria, de varejo final, não estão preparados. E aí, esse é um desenho de que não precisa sofrer, não precisa pegar a minha área de TI que está preocupada com todo o processo fabril e customizar todo o RP lá que controla a fábrica para poder fazer tudo isso. Então, esse é um desenho colocado em muitos cases, em muitos clientes, para quê? Para desenhar um sistema de back-office, seja ele qual for, claro que se for o Abacus da Capella é melhor. Desculpa, gente, eu tinha que fazer 10 segundos de jabá. Então, vamos lá. Então, eu posso isolar a minha operação de e-commerce e respeitar toda a parte do meu RP de obrigações, de SPED, de contabilização, de tudo aquilo para a coisa funcionar. Então, tem solução, sim. Eu não preciso depender do meu fornecedor de tecnologia e criar grandes costumizações para esse negócio funcionar. Está ok? Gente, obrigado. Dá tempo para uma ou duas perguntas, eu acho, com 40 segundos de tempo. Obrigado.